Guilherme Azul chega próximo, Kleber toca para Guilherme Azul, levantou na área para Walter! Gol do Inter Nacional, Walter! Ipiranga estava com um jogador a menos, um de seus zagueiros. O Inter aproveitou, no cruzamento para a área Walter, subiu sozinho. Desta vez não deu para Marcelo Pitol e o Inter está abrindo o placar no estádio Beira Rio em Porto Alegre. Walter! Inter 1! Ipiranga direitinho 0! É, um belo gol, gol de cruzamento, gol. Gosta de viver perigosamente. Agora o Alexandre agarrado ali. Pelo número 8, o Marcelo Rosa, tinta cartão amarelo para o Ipiranga, o Marcelo Rosa. Olha o Inter cobrando a foto rapidinho. Gleitson levanta para o Walter, pode marcar mais um! Gol do Inter Nacional! Outra vez, Walter, número 18! O Inter cobrou a foto rapidinho, Gleitson agora foi quem cruzou, o Walter estava completamente livre dentro da área. Nenhuma chance para Marcelo Pitol. E o Inter amplia no Beira Rio. Walter outra vez, Inter 2! Ipiranga direitinho 0! Alguém 18! O SGT 10! O SGT 10! O SGT 10!